A responsabilidade de cada um é mensurada pela consciência individual. Unimos nossa consciência aqui na Terra. É óbvio que levaremos a mesma coisa que trouxemos de nosso beijo. As lembranças, os sentimentos, nossas ações e o que foi realizado durante nossa pequena estrada na Terra. A pergunta que deixa para todos nós, qual a história que deixaria gravada na minha consciência?